Dois ângulos internos de um polígono, somente dois, de um polígono aí convexo, medem 130 graus cada um. E os demais ângulos internos medem 128 graus cada um. E aí o número de lados do polígono é igual a quanto? Então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado porque eu não sei quantos lados tem esse polígono. Então só para a gente ter uma ideia, vamos tentar desenhar aqui mais ou menos alguns lados desse polígono. Eu não sei quantos lados ele tem, mas eu sei que um deles vai medir 130, outro vai medir 130 e todos os restantes 128. 128, 128, 128, sem acabar nunca. Só para completar aí o polígono. Não sei quantos lados tem, é o que ele quer saber. Eu vou chamar esse polígono de N lados. Quem está trabalhando aí com questões de polígono sabe que normalmente a gente fala que o polígono tem N lados. Então se eu descobrir o valor de N, eu descubro aí o número de lados que tem esse polígono. Então vamos pensar o seguinte, se esse polígono tem N lados, fica bem claro aí que nesse tipo de questão a gente vai trabalhar com a soma dos ângulos internos, já que ele deu praticamente todos os ângulos internos desse polígono. Então se eu fizer aqui a soma dos ângulos internos de um polígono de N lados, é igual a 180 N-2. Certo? Seria aí a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono de N lados. Agora, com os ângulos que me foram dados no problema, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a soma de todos os ângulos vai ser igual ao 130, que ele me deu aí, mais o outro 130, que ele também deu, 2 valem 130. E agora todos os 128 restantes. Então eu tenho 128 mais 128 mais um monte de ângulos 128 graus. O meu problema aqui é o quê? É porque eu não sei quantos ângulos de 128 graus eu tenho, já que eu não sei quantos lados tem. Então eu posso simplesmente aqui chamar de, sei lá, de X. Ou seja, a soma dos ângulos que me foram dados seria 130 mais 130, que é 260, mais 128, 128, opa, vezes X, que seria a quantidade de 128 que eu tenho aí nessa soma, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas minhas duas fórmulas, né? Tanto a fórmula original, para calcular a soma dos ângulos internos, com essa soma dos números que me deram, né? Com os ângulos que me deram. Então, ó, eu vou ficar com 180 vezes n-2 igual a 260 mais 128 vezes X, que é a quantidade de 128 que aparecem aí dentro desse polígono, tá? Só que agora eu tenho uma equação com duas incógnitas, né? Eu tenho incógnita N e tenho incógnita X. Então, o que eu vou fazer? Vamos olhar de novo aqui o nosso polígono original, né? Eu não sei quantos ângulos eu tenho, mas eu sei que dois valem 130 e todos os outros valem 128. Se esse meu polígono tem N lados, consequentemente, ele também vai ter N ângulos internos. Certo? A quantidade de lados e de ângulos é sempre igual em qualquer polígono, tá? Agora, se eu tenho dois desses ângulos igual a 130, quantos vão me sobrar com as medidas igual a 128? Vai ser, vão ser todos os ângulos, ou seja, X, que é a quantidade de 128 graus, vai ser igual ao total de lados que tem esse polígono, ou seja, como se eu estivesse dizendo que todos os ângulos valem 128, menos dois deles, que são esses aqui, que valem 130. Então, a quantidade de 128 que aparecem aí na quantidade de ângulos internos é o número total de ângulos menos esses aqui em que aparece 130, ou seja, N, todos, menos dois, que seriam esses aí que valem 130 graus. Então, eu vou trabalhar aqui com N, com X, não valendo X. Vou trabalhar com X valendo aí N menos dois. Beleza? Aí agora eu transformei a minha equação em uma equação como somente uma incógnita, e aí eu sei resolver de boa, tá? E agora é conta. Eu vou passar direto esse 128 para o outro lado. Olha só que maravilha, ó. Então, eu vou ficar com 180 N menos dois, menos 128 vezes N menos dois, igual a 260. Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, 2N e 2N, eles são iguais, né? É como se eu tivesse aí dois monômios semelhantes. Então, eu posso fazer a operação com a parte numérica. E 180 menos 128 vai dar 52. E o N menos dois, eu repito. É claro, né, que se você não visse isso, você poderia aí fazer distributiva como eu estava fazendo ali inicialmente, tá? Não tem problema nenhum. E aqui agora não tem como, né? Aqui eu vou ter que fazer distributiva, não tem como fugir. Então, eu vou fazer aqui 52 vezes N, vezes, 52 vezes 2. Então, vai ficar com 52 N menos 74, igual a 260. É claro, né? Eu acho que desse jeito aí eu faço menos conta. Se eu fizesse distributiva lá no início, provavelmente eu iria fazer mais conta. Então, aqui vem mais 54, não é isso? Então, N vai ser igual a 364 sobre 52. E é exato essa divisão, né? Vai dar aqui 7. É isso aí, vai dar 7. Certo? 7 vezes 2, 14. 7 vezes 5, 35. Mais 1, 36. Então, resultando aí em 7. Ou seja, o meu polígono tem aí 7 lados. Letra B de bola. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti